Música Começando com o São Paulo do técnico Muricy Ramalho que vem com novidades São Paulo começa com Rogério, camisa número 1, Joilson lateral pela direita 12, 31 Aislan zagueiro, 3 André Dias também zagueiro 20 Richardson lateral pela esquerda, Zé Luiz 23, Jean 38, Jorge Wagner 7, Hugo 18 no meio Aloysio 14, Dagoberto 25, os atacantes do time do São Paulo Vai começar o jogo com Sérgio, o goleiro número 1, linha de zagueiros com Patrício 2, o lateral pela direita Bruno Rodrigo 3, Ediglê 4 são os zagueiros de área, Eric vem improvisado ali na lateral esquerda com a 6 Meio campo com Dias 5, Carlos Alberto 8, Edno 11, Preto 10, Rogério 7, Jonas 9 Leandro Pedro Voadem, árbitro gaúcho, acertando ali os seus cronômetros e faz a bola rolar São Paulo e Portuguesa, você curtindo ao vivo mais uma atração do Campeonato Brasileiro, temporada 2008 Olha a bola sobrando ali pelo meio da Goberto, agiscou de pé esquerdo, mandou pra fora Apenas tiro de meta da Portuguesa Outra vez o João Wilson, agora quem vai passar usa o Luiz João Wilson prefiriu trazer pelo meio, abriu o espaço, cabe o tiro, pé esquerdo, vem a batida A esquerda, convenhamos, não é a forte do João Wilson Curiosamente, nesses 25 jogos, a Portuguesa fez um gol a mais, 26 contra 25 Olha o Jonas, falhou ali a zaga do São Paulo, perna à esquerda, batida, Rogério Deu uma vacilada ali o Aysen na primeira dividida Perdeu a bola, o Jonas cortou pra lá, cortou pra cá, só que o chute não saiu muito forte Pegou legal na bola ali, ficou fácil pro Rogério João Wilson ajeitou ali pra chegada do Zé Luiz, botou na frente e saiu correndo atrás dela Deixou pra trás o Edno, olhou pra ele, olha o cruzamento, a bola vem aberta da Goberto Outra vez o Eric, São Paulo vai retomar, Jorge Wagner, cabe até o tiro, vem a batida Olha o Aloysio aí, brigou, ganhou, tentou o drible, deu certo, fez outro drible Preto tomou a frente dele, Aloysio insiste, ganha a jogada de novo, puxa pro pé esquerdo Outro drible, opa, teve um baile ali agora o Aloysio, chamou pra lá, chamou pra cá Meteu no meio das pernas, e aí a torcida do São Paulo vai ao delírio, veja de novo Meteu no meio das pernas do Preto, brigou, o Preto insistiu Meteu no meio das pernas, aqui o Aloysio tá encabotado Descanteio lá pela direita, Jorge Wagner, bola vem fechada Desvio, tira o zagueiro quase em cima da linha Chegou pra tocar a bola ali o Bruno Rodri, quando ela ia entrando pra dentro do gol São Paulo tenta apertar, Richardson lá, vem cruzamento, bola alta, segunda trava e tira de cabeça o Eric Edno pega a sobra, bobeou, da Goberto ganhou, bateu, foi travado na hora do chute Pouca gente do São Paulo saiu, né? Aí o Richardson faz a ligação com o Joilson Boa posição pro cruzamento, olhou pra o meio, vem a bola alta pra área, subiu o Rio O Hugo de cabeça, a bola desviada pelo Sérgio Hugo chegou por trás de todo mundo, conseguiu tocar de cabeça e o Sérgio meio no susto Repare, o Sérgio vai tocar a bola, ela vai voltar no Hugo Olha só, a bola bateu no Sérgio ali, né? Na sequência, de novo, ele defendeu Uma nova tentativa do Hugo, você tá revendo aí A Goberto dominou Deixa curto ali com o Zé Luiz, lá vem cruzamento, bola alta, muito alta, vai sair o goleiro Aloysio ganhou, tá valendo, rasga a zaga Torcida da defesa da portuguesa, deu uma parada achando que o juiz ia dar falta no Sérgio E o Aloysio ficou reclamando que foi puxado pelo Sérgio Vamos ver de novo aí o lance, ó, os dois vão subir O Sérgio vai buscar a bola Aí, ó, na sequência da jogada, o Aloysio reclama que foi puxado pelo Sérgio ali com o braço esquerdo O árbitro não marca a falta no goleiro, e acho mesmo que não foi, não é uma disputa normal de bola no alto E aí, ó, tem um braço esquerdo ali do Sérgio Rodada de meio de semana, teve três gols e meio de meta, teve 35 gols Dois atrás do Vitória, que agora tá perdendo, tem 26 Vitória como quarto, ali o último da zona de classificação pra Libertadores A bola está rolando mais uma vez aqui no Morumbi Preto devolve por dentro, Carlos Alberto, boa tabelinha É o Jonas que escapa lá pelo lado direito, olhou pro meio da área, lá vem cruzamento A bola bate em cima do Richardson Mas o Jonas faz outro corte bonito, agora vem cruzamento pra área, a bola vai passando O Edno, gol da portuguesa Edno de cabeça, na marca de três minutos de jogo O Jonas tanto insistiu, olha o corte que ele vai dar em cima do Richardson Cruzamento bem aberto, passa no meio de toda a defesa do São Paulo O Rogério Senna não sai, e o Edno do lado de cá só cumprimenta Três minutos de jogo, a portuguesa abre o placar no Morumbi Edno, um pra portuguesa, zero pro São Paulo Olha a chance do São Paulo, uma cobrança de falta do Jorge Wagner por cobertura Sérgio! Foi atrapalhado ali porque o Zé Luiz e o André Dias chegaram na cara do gol Olha o cruzamento, o Zé Luiz de cabeça pra fora! A bola passa raspando a trava esquerda Houve um último toque do jogador da portuguesa Zé Luiz Tentou a bola vertical pra Luiz Deixou passar, Richard Nesson foi pra dentro, dar a batida na trave! Vai insistir o São Paulo, o São Paulo parece que acorda pro jogo e vem pra pressão Dá goberto Tentou passar pelo Eric, não consegue, mas consegue o cruzamento, o desvio de cabeça! Tentou passar, gol do São Paulo! Hugo! A bola entrou praticamente em câmera lenta O Hugo mergulhou no meio de um monte de jogadores Você vai rever A bola quicou no chão, encobriu o Sérgio e foi mansamente pra dentro do gol Na marca de 17 minutos, o São Paulo empata o jogo no Morumbi Hugo, de cabeça, um a um! E aí, Milan? É aquilo que eu falei, Milton! Dá goberto aberto na lateral O Éder Luiz na outra lateral Pra poder tentar as jogadas de linha de fundo Pro Aloysio e a chegada do Jorge Wagner e do Hugo O Hugo chegou muito bem, faz o empate agora Tá aí a batida do Edno, bola pro meio da área Saiu o Rogério, a bola fica por ali Tira de cabeça o Hugo praticamente na linha do gol Bola vai sobrar aqui atrás pro Edno Lá vem cruzamento de novo Aloysio desviou, Carlos Alberto repõe na área Bruno Rodrigo, posição legal Perna esquerda foi bloqueado pelo Aloysio Olha o Rogério, bonita finta Sai cruzamento pra dentro da área Jonas, espalma, Rogério! Põe pra escanteio O Jonas tava sozinho na risca da pequena área Sobra do Zé Luiz Tenta de novo a jogada pelo meio Éder Luiz volou Olha a chegada do Hugo Bateu, rebateu O Hugo defendeu, foi pra área Foi pro chão, dá goberto Gol do São Paulo Dagoberto Um lance pra lá de confuso, né? Bate e rebate na entrada da área com o Éder Luiz Com o próprio Dagoberto O Hugo chegou de trás, se enroscou com o Aloysio Bola bateu no zagueiro, voltou pro Hugo Veja aí O corte do zagueiro E aí ela sobrou limpa pro Dagoberto Sem goleiro, só empurrar 25 minutos O São Paulo vira o jogo no Morumbi 2x1, Milan Aí o Dagoberto Tentou rolar ali por dentro com o Hugo Fez a finta em cima do Dias Ganha na força Tentou o passe pro Joilson Posição legal Chegou de frente A batida pra fora Que chance teve o Joilson A defesa da portuguesa reclamou de um impedimento que não havia A posição era legal Toca de lado ali com o Richarlison Devolveu no Jorge Wagner Vai se aprofundando lá pela esquerda Olhou pro meio da área Lá vem cruzamento Bola vai chegando Hugo Pra fora Olha o Hugo aí Chegou bonito, né? Chegou voando no meio da área Chegou livre Repare, ninguém acompanha a chegada do Hugo Errou um pouquinho Mas vai se destacando aí Agora como um artilheiro, hein? Miller chegando sempre na área Patrício Tenta rolar Fez bem o giro ali O Jonas Boa bola pro Edno Devolveu o Patrício Livre Dominou Batida pra fora Grande jogada da portuguesa De pé em pé, né? Jonas, Edno, Patrício Neste campeonato Olha o lançamento pro Dagoberto Mano a mano ali pro Edigler Tocou por dentro O Eder Luiz Dominou Pode até bater Vem o tiro Gol Do São Paulo Éder Luiz A saída rápida do São Paulo Os jogadores ficaram no mano a mano O Dagoberto recebeu o combate lá pela direita Trouxe por dentro Veja aí, ó São três contra três, né? O Eder Luiz teve espaço pra dominar Ajeitar e soltar no canto direito do goleiro Sérgio Aos quarenta minutos O São Paulo praticamente liquida o jogo São Paulo três Portuguesa um Diga lá, Miller O São Paulo com o Dagoberto e o Eder Luiz É um outro time, Milton Apoio lá pelo lado esquerdo é o Richardson Devolveu pro Hugo Tentou direto pro Hugo A fase é boa, né? O homem tá arriscando de tudo que é lado São Paulo que tem jogo duro na quarta-feira O São Paulo vai a Florianópolis Pegar o Figueirense E no domingo à tarde Recebe aqui no Morumbi A equipe do Vasco da Gama E olha a chegada do São Paulo O Juilson lá vem cruzamento Pro Hugo de letra Bola bateu no Eder Hugo tá abusado São Paulo vai pra quinta posição Mas muito pertinho ali Dos seus mais próximos adversários Apita Leandro Pedro Voada Em fim de jogo aqui no Morumbi De virada o São Paulo faz Três a um na Portuguesa Tá aqui o Hugo falando sobre essa vitória E o São Paulo encosta ainda mais o G4 Verdade, a gente precisava desse resultado Acho que nossa equipe acordou A partir do momento que a gente tomou o gol O torcedor começou a cobrar E a equipe acendeu e buscou o resultado E acabou se superando Música 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 Legenda Adriana Zanotto